Estamos de volta com o programa da Comunidade Tá. Chegando a hora de conhecer o ganhador da promoção, Caia na Folia com Sazon. Este mês, que é o mês do carnaval, vai deixar o seu carnaval muito mais saboroso e colorido. E ainda premiar você com o incrível jogo de jantar com 20 peças. Para concorrer é fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo jogo de jantar de 20 peças. E tem mais, toda semana a gente continua premiando com uma cesta cheinha de itens Agenomoto para a melhor foto da semana. Então você faz aquele prato caprichado, usa um dos 11 sabores de produtos Sazon, aqui dos temperos Sazon. Sazon frango, este aqui, olha, é um dos deliciosos também, viu? Pode misturar, pode variar e Sazon você já sabe, pode repetir. 11 horas e 38 minutos, você que tem do outro lado conectado com a gente. Vamos lá, vamos lá trazer aí um pouquinho dos nossos desfiles do sábado. A pessoa quase que não sai, né? Um show de ritmo, criatividade e animação no subódromo. Foi isso que aconteceu no desfile do sábado, aqui na cidade de Manaus. A gente vai trazer para você aí um pouquinho do que foi isso aí tudo. O Bruno Fonseca foi lá, ficou a noite toda. Quem era o Sinega que estava com o Bruno? No sábado. Ô meu Deus, nunca sabe quem é o nome do Sinega. Quem sabe quem era o Sinega, não sabe, né? Até o final do programa eu vou saber para também parabenizar o Sinega, porque a gente só fala tudo do... Era o Maurício. Maurício e Bruno ficaram a noite todinha lá acompanhando o desfile das escolas, que inclusive já começou a apuração. Bruno Fonseca e Maurício Martins. A gente vai ver agora o resultado disso tudo aqui na tela. Solta pra mim! Para levar o título de campeã do Carnaval deste ano, a Sem Compromisso foi a primeira a entrar na avenida. Com as cores amarelo e preto, o samba enredo foi... Eu tenho pra vender. Quem quer comprar? A gremiação passeou pelos mais diversos tipos de comércio desde a época medieval. A andança de cigano veio em seguida. Na festa dos deuses, os ciganos fazem o carnaval. Esse foi o tema da escola, com alegorias representando o cenário greco-romano. A coreografia executada pela bateria com a rainha representou uma espécie de dança para acordar a serpente. A issa Santana desfilou na avenida como medusa. A agremiação Unidos do Alvorada foi a terceira escola a entrar na avenida. Na concentração, os ritmistas já tinham o samba na ponta da língua. O primeiro carro é uma réplica gigante do padre Cícero, cearense que teve grande influência política, religiosa e social no Nordeste. A Unidos do Alvorada fez a apresentação e levou o público ao delírio. Mas a passarela do samba não fica em nenhum momento sozinha. Logo depois de cada apresentação, é a vez da ala dos garis. Com 100 trabalhadores, além deles fazerem a limpeza, eles também mostram o samba do pé. E logo depois da Unidos do Alvorada, é a vez da Reino Unido. E eles estão vindo aí com 300 ritmistas. Com muito verde simbolizando a sustentabilidade, a Reino Unido trouxe no carro Abrialas animais e plantas amazônicas. Duas onças pintadas que movem as cabeças impressionaram a torcida. A alegoria é uma das maiores vistas no desfile deste ano e tem cerca de 30 metros de comprimento. A furiosa defendeu o tema no reino das fontes de vida, o morro em movimento sustentável faz a diferença. A gigante do morro destacou sua sustentabilidade, Amazônia, vida, colonização e degradação, que foi representada pelo carro Abrialas nas 31 alas. A mocidade independente de Aparecida fez um dos mais importantes desfiles da escola. Ela divide o título de campeã 2016 com a Reino Unido. A agremiação retratou os 300 anos do encontro da imagem milagrosa da santa. Gratia pela Aparecida. 300 anos no coração do Brasil. O primeiro carro trouxe a representação da estrutura do manto, que é utilizada em Nossa Senhora Aparecida, como se fossem os próprios anjos entregando para o povo. Uma imagem de quase 5 metros de Nossa Senhora Aparecida esteve no meio do desfile da Soberana. O último carro trouxe artistas locais no meio da imagem gigantesca de Nossa Senhora, como se estivessem em um barco a descer na avenida. Apostando nos 36 anos do bairro São José, na zona leste de Manaus, A Grande Família foi a sexta escola a entrar na Passarela do Samba. Eles defenderam o enredo Grandes Sonhos, Grande Família, Grande Circular, Meu São José, fonte viva de histórias e cultura popular. Eles fizeram uma homenagem ao antigo presidente da escola, Luizinho Andrade, que morreu neste mês. Um dos carros da escola trouxe uma foto gigante dele. Um dos carros alegóricos que chamou a atenção do público foi o Expresso da Alegria, Grande Circular, a Passarela de Todo Dia, representava o comércio do bairro. A penúltima escola, a Vitória Regia, que defendeu o enredo Olhos Vindados, Mãos Firmes, A Verde Rosa clama por justiça, mostrando a visão sobre o momento atual do Brasil. A escola apresentou os guardiões da justiça na comissão de frente, representada no primeiro casal de mestres de sala e porta-bandeira. A bateria veio homenageando os Inhagos. Com o traje marrom e no meio do peito uma cruz, a primeira ala desceu a avenida totalmente vestida de branco e prata, fazendo referência à justiça. A missão de encerrar os desfiles foi da Vila da Barra, estreante do Grupo Especial. O abre-alas contou a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, quando, por engano da serpente, a mulher come o fruto do conhecimento e comete o pecado. E de manhãzinha, a última ala trouxe mulheres vestidas de rainha, anões e brancas de neves, além de apresentar a importância da maçã para a saúde da atualidade. Que show, né? Muito bom. Parabéns aos meninos que fizeram a cobertura, o Maurício e o Bruno Fonseca. Daqui a pouco o Bruno vai entrar aqui no programa, trazendo mais uma denúncia da comunidade, participação dele ao vivo. São 11 horas e 44 minutos, a apuração já começou. Acho que até o final do programa a gente diz aqui quem é a grande vencedora do desfile desse ano, do Carnaval 2017 aqui em Manaus. E a gente vai trazer para você tudo isso aqui, acompanhando aqui a cada minuto, a apuração que já está acontecendo. A gente vai trazer e deve ter o resultado até o final do programa, viu? Linda a apresentação, apesar de toda a crise. Linda a apresentação, apesar da dificuldade que as escolas de samba enfrentaram nesse início de ano. Tiveram um trabalho aí de pelo menos três meses, que é quando começam mesmo os trabalhos lá nos galpões, nos barracões. E eles fizeram bonito na avenida, apesar do pouco dinheiro, do pouco recurso. Muitos deles tiveram que improvisar, fazendo uso da criatividade, com materiais recicláveis, muito plástico, muito disco, muito CD, né? E a gente trouxe aí, viu aí esse resultado bonito na avenida. Ninguém deixou a desejar. E daqui a pouco a gente vai trazer o resultado para você que está aí do outro lado e vai saber quem é a grande campeã do desfile das escolas de samba de 2017. E em Presidente Figueiredo também teve desfile, também teve carnaval. Região metropolitana de Manaus, o fim de semana ficou por conta do Carnachoeira. Quem vai trazer o detalhe que a gente destaca aqui na tela é o Jackson Salva Terra. Com ele. O Carnachoeira teve início na tarde de sábado na Corredeira do Urubuí. Centenas de pessoas que vieram cair na folia em Figueiredo aproveitaram para se enfrescar nas águas escuras e geladas ao som de bandas regional. Não disse, senta, não disse, senta, senta aqui, senta aqui, no pariu do papai. Uma beleza dessa, uma cidade que deixou todo mundo com boca aberta, coisa boa, segurança máximo, está tudo top. Tudo de primeiro. À noite, nove candidatas à rainha dos blocos de rua se apresentaram para as centenas de pessoas que foram até a Praça da Vitória. Com muita alegria e criatividade, os foliões escolheram seu bloco e caíram na folia. O bloco Vira Lata que veio de Balbina, esse ano resolveu homenagear os mamonas assassinas. Pelo dia do ano, participando do Vira Lata, é um bloco muito simpático, muito bom, muito legal. Devido a essa irreverência, essa alegria do grupo, então a equipe do bloco Vira Lata decidiu homenagear que tem tudo a ver com o carnaval. Essa alegria, essa irreverência do grupo Mamonas Assassinas, que é a terra. O momento mais esperado do Carnachoeira é o desfile dos blocos de rua. Esse ano, nove estão disputando o título do Carnachoeira 2017. Na Praça da Vitória, uma multidão aguardava a chegada dos blocos. Ao som das tradicionais marchinhas, muitos se divertiram. No fim de semana de carnaval, a polícia registrou apenas três ocorrências de relevância. Essas incidências já eram previstas, mas a gente está atuando conforme a determinação do comando. Nesta segunda-feira, na Corredeira do Urubuí, sairá o resultado do campeão dos blocos e também quem vai levar o título de rainha do Carnachoeira 2017. Aí vamos também trazer o resultado dessa competição aí, né? Vamos tentar manter contato com o Jackson, pra gente saber quem é que vai levar o título de rainha do Carnachoeira lá em Presidente Figueiredo. Graças a Deus, três ocorrências só, de pouco potencial ofensivo, ou seja, não foi nada muito grave. E a gente está trazendo aí um carnaval mais pacífico, um carnaval mais tranquilo. E é isso que importa. Não é porque é carnaval que a gente vai sair matando e morrendo pela cidade, não. Tem que ter cuidado, viu? Com exceção, é claro, da louca lá, que deixou os dois filhos sozinhos em casa pra curtir o carnaval, mas ela terminou o carnaval dela presa, né? A gente acabou de trazer uma escola que teve um bloco aqui de presidiários, ela está na folha do bloco do presídio. É isso que está acontecendo com a mulher. 11 horas e 48 minutos, ainda nesse ritmo de carnaval, a gente vai trazer o nosso quadro Saúde Nota 10 de hoje, falando sobre problemas, doenças de carnaval e que dá pra evitar, hein? Está no ar o nosso quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E uma das características do carnaval é ficar. Tem muita gente que fica, né, nos blocos, fica lá nos desfiles das escolas e acaba saindo beijando todo mundo e beijando, às vezes, quem você nem conhece. Sabia que tem várias doenças que podem ser transmitidas pelo beijo? É. É a doença do beijo. É uma delas. Causa febre, mal-estar, né? Então, tem várias doenças que podem ser transmitidas pelo beijo. No programa de hoje, no quadro de hoje do Saúde Nota 10, a gente vai trazer alguns desses casos. Vamos acompanhar na reportagem. Carnaval é alegria, samba no pé e muito beijo na boca. Dá pra beijar muito nesse carnaval? Com certeza. Ainda mais o marido. Maridão do lado, melhor, né? Tem beijo demorado, beijo apaixonado e até quem tenta roubar um beijo. Roubaram de mim. Muita gente vai beijar nesse carnaval. Agora, será que todo mundo sabe o risco do beijo? Herpes e hepatite aparecem entre as principais doenças transmitidas pelo beijo. A mais conhecida delas, por incrível que pareça, é a doença do beijo. É uma doença febril prolongada. A pessoa doente pode passar até 30, 40 dias com febre, com mal-estar, com dores musculares, com dor na garganta, sem a que se tenha um tratamento específico. Pra isso eu não ser sintomático. Pois é, foliões. Mas não é pra deixar de beijar, não. Um beijo bem dado é um beijo, né? Além de liberar endorfina, o hormônio, que dá a sensação de prazer e bem-estar, faz o coração acelerar e até emagrecer. Poucos sabem, mas um beijo queima em média 12 calorias. Por isso, é bom seguir os cuidados. Tomar muito cuidado com essa questão do beijo indiscriminado. Porque, com certeza, é um fator que, embora não seja de uma preocupação extrema, mas é como a gente fala, em se tratando de cuidar e de preservar sua saúde. Depois é só cair beijando. Ou melhor, sambando. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É... É a boca da gente, né? É o genital, ele e tal. Você tem que ter critério, minha gente. Não é qualquer um que tem que trair na casinha, não. Sabe? Aí o cara, eu vou curtir o carnaval, vou dar a torta e a direita. Não é assim, não. Aí depois chora o leite derramado. Sai beijando um monte de boca, o caboclo nem escova o dente, aí tu fica lá fazendo tua revisão. Toda 16 meses tá lá fazendo a limpeza, né? Paga uma fortuna pra fazer o tratamento ortodôntico, né? Botar o dente todo alinhadinho, aí chega no carnaval, beija a primeira boca estragada que tem na frente. Sai de lá com uma herpes, sai de lá com uma hepatite. É, é hepatite. Imagina só. Hepatite. E com a doença do beijo causa febre, causa uma série de mal-estar. Depois não chora o leite derramado. Tudo bem que a pessoa pode pegar de qualquer coisa. Até por um talher que foi mal lavado num restaurante, você pode também pegar essas doenças. Mas quando você tem a consciência que pode pegar, seu cuidado é redobrado, né? Guardadas as devidas proporções aqui da brincadeira, eu penso que você precisa ter cuidado com a sua vida, ter cuidado com a sua saúde. Curte o carnaval, brinca, até conhece alguém no carnaval, mas procura conhecer bem a pessoa antes de sair beijando a boca dela, sem saber se essa pessoa tem os mesmos cuidados de higiene que você tem, sem saber quais foram as outras bocas que aquela pessoa beijou naquele mesmo dia, além da sua, né? Tem que ter respeito. Tem que ter respeito com você mesmo. Não estou falando para ter respeito só com o outro, não. Tem que ter primeiro respeito com você. E ainda pior é quem tem ali um monte de relação sexual no carnaval. Se ficar só com o menino, está ótimo. E se sair de lá com uma doença que não tem cura? Como é, por exemplo, as doenças que você pega ali na época das doenças sexualmente transmissíveis. Doenças que tem cura, sífilis, gonorreia, mas são doenças que maltratam muito para curar. Aí também não vale a pena, né? Então vamos ter cuidado com a saúde? Você passa o ano inteiro malhando, come direito, se alimenta direito, vai para a academia, e aí depois vai se estragar e estragar a sua vida inteira por causa de uma noitada, por causa de um carnaval? Eu penso que não vale muito a pena, não. É por isso que eu sempre fui careta, sempre fui chata, fica em casa mesmo, para beijar a boca, foi uma trabalheira que Robson Teixeira demorou para poder beijar essa boca aqui, porque eu esculpei direitinho, uso tudo dental, paguei uma fortuna para poder Mariane Azevedo arrumar meus dentes, aí chega qualquer boca e beijo aqui, né? Nananina não, meu filho. Qualquer boca não, a boca tem que ser limpinha, a boca tem que ser limpinha, né? Assim não. 11 horas e 53 minutos, esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Vamos lá, bora falar aqui de comida? Porque boca foi feita para comer, boca foi feita foi para comer, para beijar também, mas também foi feita para comer. 11 horas e 54 minutos, vamos comer esse bolo pudim lá da vovó Tereza, feito com muito carinho pelo seu Salustiano e pela Verônica. Um grande beijo para os dois que devem estar trabalhando lá, porque não dá sossego, né? Todo mundo quer bolo, não é porque é feriado que ninguém vai querer bolo, não. Então você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 54 minutos para ganhar espaço. Você vai ligar 3307-1950 e vai dizer para a Ingrid, Ingrid, Guinde, olha, eu sei que tu foi curtir o carnaval, mas eu quero participar do bolo da vovó Tereza. Deixa eu ver se é a Guinde mesmo que está lá. Marré mesmo. Guinde, que beijou muito a boca do Sandova. Você estava de capetinha, né, Guinde? Você estava de capetinha. Com o carnaval todo, não dá o rádio para ela, não. Eu estou só vendo ela estendendo a mão aí, ó. Beijou que só a boca do Sandova, né? Beijou que só. Estou só de orití. Assim, é, é, é. 11 horas e 55 minutos. Você que também beijou a boca do seu marido, do seu namorado, no carnaval, beijou que só a boca do seu marido também. Então vai lá, do lado do meu sol, olha aí, ó. Olha a Guinde, arrumadinha a Guinde, né? Põe aparelho também, pagou a fortuna na manutenção do aparelho dela. O aparelho dela é de porcelana, para beijar a boca do Sandova foi um critério. Olha a gente conversando, menina, menina legal. Eu e o Ivan Nascimento mandando ela beijar a boca do Sandova. Né, Ivan? Essa culpa você tem. E eu também. Está aí ela de capetinha e ficou o carnaval todo beijando a boca do Sandova. Eu também beijei boca de Robson Nascimento. Bobson Nascimento? Eu também beijei boca de Robson Teixeira lá em casa. Não é capeta, é gato? Ah, não é uma orelha do capeta, é orelha de gato. Ah, só quer ser gatinha. Só come ovo e só quer ser gatinha, né, Guinde? Ah, tá bom. Mas você que não come ovo e quer comer bolo pudim, está aqui o bolo pudim da vovó Tereza 3307-3950. Está aqui, ó, esperando por você, tá? É só ligar, falar com a gatinha Guinde e dizer assim, eu quero participar, que aí você pode ganhar esse bolo da vovó Tereza. Vamos lá para o intervalo com essas fotos, vai? Vai para o intervalo com essas fotos, esse bolo de limão. Ah, lá em casa, esse bolo de limão. A gente volta já, já. Tereza, 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 tereza. Tereza, tereza. Tereza. Obrigado.